LG, sabe quando a gente tá jogando survival e a gente quer, por exemplo, fazer um letreiro e a gente quer escrever alguma coisa, a gente meio que... Tá, mas como que eu faço o R? Como que eu faço o R aqui? Ah, tô ligado. Cara, eu odeio isso porque eu nunca consigo fazer as letras. Sempre dá errado. Então, hoje vai acabar seus problemas, LGzinho. LG, LG, LG... É, acho que começou outro problema, então, pelo jeito, né? Começou. LG, hoje eu quero ensinar pra vocês como fazer o alfabeto inteiro num Minecraft usando 3x3. 3 aqui, ó, a gente vai usar essa dimensão, ó. Com essa quantidade de bloco, ó, 3x3, a gente vai conseguir fazer do A até o Z. Tá preparado, gente? Até o W? Até o W, até o W. Caraca, gostei, eu gostei, eu gostei. Eu quero ver como que faz. Primeiramente, o que vocês vão ter que fazer, gurizada? Vamos usar aqui blocos que tem a escada, slab e bloco inteiro, né? Eu vou usar aqui o de quartzo, porque é mais bonitinho. Vamos pegar aqui o bloco de quartzo e a escada de quartzo. Vocês podem fazer com madeira também, todos os blocos que tem a variante de escada e bloco cheio e slab. Ah, então você pode fazer quartzo, pedra, pedregulho, madeira, madeira, medra. Vamos falar o seguinte, eu vou ensinando pra galera aqui como que faz o alfabeto, você vai aprendendo e eu quero que você escreva alguma coisa bonitinha pra nós. Tá bom, tá bom, eu vou escrever alguma coisa fofa. Beleza? Então, ó, vai fazendo atrás lá que eu vou ensinando aqui a galera, hein? Tá, vai, deixa eu ver como que faz isso aí. Galera, pode deixar mais fácil pra vocês, vai estar aparecendo uma imagem aí na tela, então vocês meio que conseguem se guiar com essa imagem e eu também vou me guiar com essa imagem, ela é bem simples, eu fiquei muito surpreso quando eu tava navegando pela internet, e eu vi essa imagem e falei, nossa, como é simples construir alfabeto, letras no Minecraft. Então, olha só, gente, a letra A, por exemplo, eu vou fazer a letra A assim, ó, três por três, pego o slab, ó, coloco o slab aqui na parte de cima, gente. Olha que bonitinho, letra A. Caraca, e pior que é fácil, né, Delete? O que mais surpreende é que é fácil, né? Vou fazer a letra B aqui agora, colocando escada aqui, escada aqui, e coloco aqui, ó, pou. Ô, Delete, deu uma olhada na imagem e eu consegui fazer isso daqui, olha. Meu, mas já? Já foi olhando a imagem. Que isso? Que da hora, velho, que da hora. Nossa, ficou bonito, né? Olha isso aqui, ó, tô fazendo aqui A, B, vou fazer o C aqui agora, ó, o C. Deixa eu ver o C. C aqui, ó. C, C, o C é fácil, né? Tô olhando na imagenzinha, gente, porque é meio confusinho, velho. Você tem que, vai chegar um tempo que você vai decorar, fazer isso aqui com o zóio fechado, mas eu não decorei ainda não. Ó, vou fazer o E aqui, hein, fazer o E, ó, o S é simplesinho. É aqui, ó, slab aqui. É o D, é o D, depois o E. A, B, C, D, E, não A, B, C, E. Eu vi errado, eu vi errado, velho. Vai ficar me julgando agora, velho? Gente, ela está em alfabeto. É slab, é slab. Olha que legal, velho. Tá ficando, ó, A, B, C. Nossa, olha que bonitinho que tá ficando, ele, G. E como que faz o F? O F, vou fazer aqui, ó. O F é simplinho, ó. O F é assim, ó. Coloca slab aqui, ó. Pô, caramba, tô me enganando todo. Olha o F aí, ó. Na verdade, é na parte de cima aqui, ó, pra ficar mais bonitinho, ó. F. Ah, ele é você. O G é meio complicadinho, eu acho, hein. O G, cara, o G eu não ia saber fazer, não. Eu vou tentar escrever deletinha aqui também. Beleza. Aí vai escada aqui assim, ó, slab. Aí, ó, isso aqui é o G, gente. É, o G ficou meio, meio, meio assim. Meio, 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 meio. É, ficou meio trouxe, mas deu pro gasto aí. Fazer o H, o H é mais simples, né, gente? Aqui, ó. H. H, o I também é simples. Nossa, tô escrevendo deletinha aqui, o I é complicado, cara. O I é complicado. O J, ele coloca slab aqui, ó, assim, ó. Não gostei muito, não. Não, 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 não é assim, não. Não é assim, não. Não, é o J, S, A. Ah, verdade, verdade. Como que faz o I? Ah, tá, o I assim, nossa. Eu fiquei pensando como que é fazer o I por causa do pontinho, sabe? Aham, L, M, fazer o M. Eu vou ter que fazer a letra E agora. Nossa, isso aqui parece difícil. Ó, o M, gente, a gente vai colocar aqui, ó. Slab nas duas partes, ó. Daí vai virar meio que um Mzinho. Olha que legal, gente, como tá ficando. É alfabetozinho. Nossa, dá pra você fazer muita coisa escrevendo, né? Que legal, né? Pior, eu acho bem útil. É assim, o E? Parecia ser tão difícil escrever o alfabeto, mas olha isso, ficou bem legal. Vamos fazer então aqui agora o N. O N é facinho, o N é bem legalzinho, fica bem bonitinho. Ah, o N é de boa de fazer. Ó, o Delete, ó o Delete. O Delete, que legal, velho. Nossa, que bonitinho ficou. Olha só, eu vou fazer aqui a letra mais difícil, prestem muita atenção, galera. Qual que é, qual que é? É muito difícil a letra, se você errar, vai ficar torto. Deixa eu ver. É o O. Ficou bom, ficou bom, ficou bom, ficou bom. Ficou legal? Mas o O não era pra ser assim? É, dá pra fazer isso também. Assim, olha. É, você pode meio que fazer variáveis, tá ligado? Por exemplo, que é o N, você pode colocar a escadinha aqui, ó, pra deixar mais bonitinho. Eu tô ensinando aqui o bruto, né? Mas você pode colocar aqui alguns blocos e meio que modificando, né? É isso. Tô modificando o O, você falou que poderia modificar. Parece o O ainda? Meu Deus, velho. Sai daqui, gente. Vai lá fazer suas letras. Vai lá fazer suas letras lá, gente. Fazendo o O aqui, deixa eu ver o outro como que é. O P. O P não é tão difícil não, gente. Ó, o P aqui, slab. Tô copiando junto com vocês aqui, gente. Então, ó, slab aqui. Calma aí, aqui, ó. Vai, escadas invertidas, ó. Olha o P. O P ficou bonitinho, hein? Gostei do P, velho. O P é fofo, né? O P também é bem legalzinho, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer um experimento, velho. O que é tipo um O? O que é tipo um O que só muda a bolinha aqui, ó. Você vai escada. Bem bonitinho. É verdade, mas ficou bem bonito mesmo, né? O R. Nossa, o R que é difícil. Deixa eu ver aqui. O R vai escadas assim, escadas assim. Aí vai slab aqui, slab aqui e outra escada aqui, ó. Nossa, olha o R que bonitinho, velho. Ficou perfeito. Lembra muito um R mesmo. O S vai ser slabs aqui. Cara, o S é meio chatinho de fazer, mas não é tão ruim, não. O que? O S? Ah, o S é S que dá trabalho, mas ele é de boa. Entendeu? É, ele dá trabalho mais suave. É, eu vou fazer a letra K aqui. Eu tô meio perdido na letra K. Olha o S aí, ó. Ficou legalzinho o S, gente. Ah, o S ficou bom. O T também é uma das letras mais difíceis, velho. Ah, o T. Eu passei a perda pra fazer o T. Eu juro pra tu. Passei a perda. Aqui, ó. Fazer o V aqui, ó. O V também vai escadas invertidas. Aqui, ó. Pou, slabzinho. Não, slab não. Vai bloco mesmo normal, ó. Aqui, ó. Pou. Esse aqui é o V. Parece U isso aqui, velho. Tá parecendo U. Nossa, o W vai usar... Nossa, o W é o único que não vai usar 3x3, LG. Agora que eu tô vendo aqui. Não usa mais? Não usa mais, ó. Vou mostrar pra você aqui, ó. Bloco, bloco. Daí coisa aqui também, ó. Aí vem aqui... Não, na verdade aqui vai uma slab. Aí vem aqui, ó. Outra escada. Bloco inteiro. E mais coisa, ó. Aí, ó. Nós sobe aqui, ó. Eu acho que você errou, hein? Eu acho que é essa cara que não existe. É verdade, verdade, verdade. Aí sim, ó. Coloca bloco aqui, ó. Bloco cheio. Ó o tamanho do Wzão. Esse é um pouquinho maior. Tá bom. Ele é grande, né? Eita, tá chorando. Ah, tchau, chuva. Agora eu fiz. Eu fiz um ali também, olha ali, ó. O que eu fiz. Eu tentei fazer com o dobro do tamanho. Jesus, que massa, velho. Ficou legal. Nossa, velho. Pede o like aí, pede o like. Vai então. Ah, deixa o like no vídeo aí. Tentar bater mil gosteis aí. E não, a gente falou que você tem 3 vídeos todo dia aqui no canal Irmandade já? De e-mail e duas de e-mail. Ó, escreve aí e ativa o sininho. Tamo com uma 100 mil, né, Deletinho? Tem mil inscritos, galera. Faltam 70 mil. Tamo com 30% aí de progresso. E ó, quando a gente chegar a 100 mil inscritos, vai ter um dia que vai ter 100 vídeos. Zueira, não vai não. Vai ter o quê? Ô, a gente podia fazer 10 vídeos em um dia, né, velho? Dá, esse dá. É, mas vinte e quatro também, não. Vídeo a cada uma hora. Verdade. Nossa, é verdade, velho. Apoi, apoi. W, X, Y, Z. Tá no Z. Tá no Z. Tá no Z. Esse Z aqui, ele ficou meio estranho, mas não funcionou. O Z é meio prôncho, né? É, meio prônchinho. É que o cara foi criando alfabeto, quando chegou no X, ele começou a ficar com preguiça. Mas deixa eu ver se consigo deixar melhor esse Z aqui. Eu acho que ele ficaria melhor até aqui, ó, fazer assim, olha. Vamos tentar fazer o nosso Z mesmo. Aí ficou bem melhor, velho. Ficou bem melhor. A gente deu 10 a 0 no Z dele, né? É, velho, ficou bem melhor. E bom, galera, basicamente isso aqui é o alfabeto inteiro escrito dentro do Minecraft, ó. De A a Z. Olha que legalzinho, gente. Olha que bonito, gente. Nossa, dá pra você fazer muito letrinha aqui, fazer lojinhas, fazer muita coisa, velho. Ficou bala, hein? Ficou da hora, ficou da hora. Eu gostei. Agora que tô vendo que o Z dá pra fazer igual o S, só que invertido. Por que ele não fez isso? Olha o Z. Dá pra fazer igual o S, só que invertido. É, pois é, né? Não, eu falo o que eu falho. O cara fez o alfabeto todo e ficou com preguiça no Z. É. Bom, galera, esse vídeo eu ficando por aqui. Eu vou deixar a imagens aí na tela agora, ó. Pou! Pega essa imagem e se inspire pra vocês criarem o alfabeto de vocês. Escrever o que vocês quiserem. Mandar mensagem pra namorada, mandar mensagem pra fazer letreiro de lojas. E é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. O Galera Basso falou. Fui! Uh!